Marcos Guilherme acusou o adversário Facundo Castro. O cara me chamou de macaco cinco vezes. Alguém tem que tomar uma atitude ou isso não vai parar nunca. Disse Marcos Guilherme em entrevista ainda no gramado. Apesar do depoimento do atacante, a CBF informou que não vai denunciar o meio campo uruguaio. Porque não há imagens que possam provar o ato de racismo. Brasil e Uruguai empataram em 0 a 0 no hexagonal final da competição. Que coisa era essa? Apenas jogada linda. Que jogada bonita. Pois é. Mas tudo bem. Mas ele tinha que tocar por cima, né? Não tinha jeito não. Tava na perna esquerda dele, não era boa. Então por isso ele jogou para trás. Mas nós vamos ganhar do Paraguai e vamos chegar junto com a Argentina. E vamos ganhar. Vamos classificar entre os quatro, tá tudo bom demais. Vamos para o Mundial. Falou o treinador Jair. O qual não me deu uma chance de ser um notável. Eu apenas acompanho. Então o seu companheiro eu posso falar. Você não acompanhou. Eu estou te elogiando. Eu estou te elogiando. Você é treinador de futebol. Eu não vou treinar a dor, rapaz. Treinador é você daquele time. Agradeceu.